Bom, aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, seis, sete, oito horas da manhã, né, aqui em Bauruí, na região, o céu acabou encoberto. Como diz meu amigo Zete, lá da ZM, ô Zete, tá acompanhando o Balanço Geral? Zete que fala, o céu tá carrancudo, hein, Colinha? É, quando tem nebulosidade, né, o céu tá carrancudo. E aí hoje o céu, então, amanheceu, carrancudo, um ventinho gelado. Vamos bater um papo de novo, Júnior? Vamos chegar aqui no telão pra falar de novo com a Ana Paula Gonçalves, que tá nesse momento onde? No Calçadão da Batista. Dá pra ver o céu aí, né, Ana? Tá carrancudo o céu na região central de Bauru, Ana? Tá carrancudo, Colinha. É, começou a ficar carrancudo, né, por causa da entrada aí dessa frente fria, trazendo mais nebulosidade aqui pra região. É, também um pouco mais de umidade. Isso a gente agradece muito, viu, Colinha? Porque o tempo tava muito, muito seco. Então, continua, né, a gente tem que tomar aí todos os cuidados com a nossa saúde, principalmente na questão da hidratação. Só que já a gente já percebe que melhorou um pouquinho. E com esse tempo mais fechado, Colinha, a temperatura não que tenha caído muito, mas é aquela sensação térmica, sim, dá a impressão que tá um pouco mais friozinho, né? Porque o sol tá mais escondidinho. Aí a gente começa a sentir um pouco mais de frio nas mãos, nos pés. Eu mesmo que trabalho aí nesse horário, geralmente esses dias eu tava aí com roupa de verão. Mas hoje eu já me arrisquei colocar uma camisa de manga longa, já tô sentindo um pouquinho mais de frio, sim. E tem muita gente que foi pego de surpresa hoje, com certeza, Colinha, porque esfriou um pouquinho mais. Agora tá uma temperatura bem agradável aqui, ó. Vamos dar uma olhada no calçadão? Muita gente saiu, inclusive, com jaqueta mais pesada aí, outros ainda arriscando com aquela roupa de verão, né? Então o tempo tá variando bastante hoje aqui na cidade de Bauru. Deixa eu tentar conversar. Saíram com frio hoje de casa, a temperatura tá agradável? Tá agradável, tá gostoso. Tá bom pra passear, então? Tá ótimo, muito bom. E se esfriar a mão um pouquinho, só jogar um casaco? Mas não deixa de sair de casa. Tá certo, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, irmão, ótimo dia. Deus abençoe o teu trabalho. Amém! Muito lindo! Boas compras! Ah, que bacana, tá vendo? Que legal, Colinha, recebendo esse carinho aqui da população que vem aqui pro calçadão da Batista, que é um centro comercial muito importante aqui na cidade de Bauru. E aí o pessoal vem atrás, né? Vem atrás de coleção de inverno, Colinha. Falando em coleção de inverno, chega pra cá, Fabinho. Vamos conversar aqui com a Daiane, que já tá aqui a postos, né? Pra vender coleção de inverno. Tudo bom, Daiane? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, hoje, como deu essa queda de temperatura, a gente já tá com todos os nossos produtos aqui. Tá tendo bastante procura, tanto de bota, tanto de calça de moletom, blusa de moletom. Então, a procura, acredito que vai ser muito grande aqui pra nossa loja. Tá dando muito resultado hoje pra gente aqui. E espero que continue, né? Porque esse frio, esse ano, tava um pouquinho tímido, agora que resolveu sair um pouquinho pra tá ajudando a gente também no comércio. Então, vem e vai esse frio. Tá, tá isso mesmo. Então, vem e vai. Mas, assim, com isso a gente vai ajudando a aquecer mais o nosso comércio, né? E olha, tem de tudo um pouco, né, Daiane? Tem roupa mais pesada, roupa mais leve, tem roupa confortável, né? Tem sim, aqui na loja Silva tem todas as opções que você precisar. Aí, olha, gente, o pessoal procurando, né? Roupas de inverno, é só cair, então, um pouquinho a temperatura que a movimentação já aumenta. E teve muita gente que veio despreparada hoje, Daiane, precisou pegar uma blusa de última hora? Tem sim, por isso que até a gente jogou toda essa coleção aqui na frente. Já tá saindo calça de moletom, blusa de frio, então, nem se fala, gente. A procura é muito grande. Obrigada, Daiane, pela sua participação. Tá aí, portanto, Colim, quem ainda não se preparou, prepare-se, porque tá, sim, entrando aí uma frente fria. E isso deve favorecer. Olha só, o solzinho saiu agora, ó, pra nos aquecer um pouquinho aqui nessa entrada ao vivo. Mas ele tá, sim, bem tímido. Ele sai, ele sai, vai embora, daqui a pouco volta de novo. E olha, lembrando, então, que a temperatura deve variar aí essa semana, justamente por causa da entrada dessa frente fria, A mínima hoje é de 15 graus, né? Depois você vai dar mais detalhes aí na previsão do tempo, mas vai variar um pouco justamente por conta da entrada dessa frente fria. Lá no sul do país a gente sabe que é um pouco mais forte. Aqui também ela chega aí, não tão forte, mas ajudando a cair aí as temperaturas. E a gente espera que a umidade relativa do ar também colabore, né, Alexandre Colim? Pra que a gente passe aí um frio um pouco mais úmido, né? Sem aquele frio tão seco que acaba prejudicando também a nossa saúde. É com você, Colim?